Vou confiar, acreditar mesmo sem ver Eu não consigo merecer Ele já venceu por mim, já me deu o seu favor Me escondeu em seu amor, não temerei Se uma se levantar, fortes ondas a quebrar Sobre a minha embarcação, em meio ao caso a escuridão Só em ti confiarei, sei que eu não naufragarei Tu comigo estás Tu és bom, tu és bom Tu és bom em todo o tempo, todo o tempo tu és bom Tu és bom, tu és bom Tu és bom em todo o tempo, todo o tempo tu és bom Vou confiar, acreditar mesmo sem ver Eu não consigo merecer Ele já venceu por mim, já me deu o seu favor Me escondeu em seu amor, não temerei Se uma se levantar, fortes ondas a quebrar Sobre a minha embarcação, em meio ao caso a escuridão Só em ti confiarei, sei que eu não naufragarei Tu comigo estás Tu és bom Tu és bom Tu és bom